Em 1944, o goleiro deu lugar ao treinador, dirigiu muitos clubes e inaugurou um novo relacionamento entre técnico e jogadores. O prêmio foi o comando da seleção que disputou o sul-americano de 53. E foi como técnico dessa seleção que a Imoré Moreira viveu os piores momentos da sua vida. Foi difícil o começo da vida de técnico? Naquela época, quem eram os grandes técnicos do futebol brasileiro? A maioria, o Flávio Costa, que era de cima, o Flávio Costa, o Flávio Costa, o Carlos Márcio, o Flávio Márcio, o Flávio Márcio, o Canela, o Bota Fogo. Qual foi o primeiro time que o senhor dirigiu? Mas depois que me formei em 1948, eu fui dirigir na área do Rio, quando tinha subido a primeira divisão. E eu fui tratando na área de 1948, em 1949. Depois fui para o Bangu, fiquei no Bangu de 1949, em 1951. Em 1951, fiz uma rápida passagem para o São Cristóvão. Então, eu fiz e vim para São Paulo, contratado pelo Santos, em 1952. Naquele tempo, os técnicos tinham fama de burões, de sargentos. O senhor era assim também, senhor Márcio? Não. Não, não. Eu fui mais no Zezé que foi assim, né? O Zezé, o Flávio. Gente, o caderno, gente, o jogador de direitos eram mais macios. Eu preferia mais o diálogo, né? Eu preferia mais escutar o jogador, né? Eu me encarar o que a gente quer, de conversar, trocar ideia, melhor a técnica, tomar atitude assim, interpestível, não. Não, não é bom. Como é que o senhor chegou à seleção brasileira em 1953? Em 1953? E três. Eu cheguei a perceber que quando eu vim para o Santos, em 1953, eu fui com uma campanha muito boa no Santos. Então, eu fui convocado para a seleção palhista, campeonato brasileiro. E a seleção carioca era tetra-campeão brasileiro. Em 1953, eu fui convocado para a seleção palhista e recebi a felicidade de quebrar essa germinouro de futebol carioca. Quando eu fui campeão palhista, e o Flávio Costa tinha aquele problema do campeonato de 50, né? E o Zezé, que tinha sido o técnico da seleção carioca de 53, quando eu ganhei o campeonato, eu não estava achando o problema de convocar para a seleção brasileira. Como foi a campanha do sul-americano de 53? A campanha em si, quer dizer, o quadro, estava muito bom. Eu tinha 22 jogadores excepcionais, né? Mas eu nem se pertenciam que desse uma coisa impressionante. A imprensa carioca, ela não demitia técnico palhista na seleção brasileira. Os jornalistas de bastidores da CBD, que é o que foi cantar, os corredores da CBD, o Branto Cosi, o Cosi, o Ricardo Serrão, o Staca, um monte de jornalistas federosos, que era muito amigo do Flávio, né? E, precisamente, ele viu que um fracasso no campeonato sul-americano, automaticamente abriu as portas para o Flávio Costa, né? Porque era muito pretéria, era muito bem. E nós começamos a ganhar o direito a um da Bolívia. E ganhando o direito a um e estava muito bem, até o jogo continuou. Houve uma série de coisas no campo, né? Um símbolo muito grande, porque o juiz reino ingleses, que já era contratado pela federação seriana, e um desses juiz que foi pintar o jogo, prejudicou muito a seleção brasileira. E houve uma reação espontânea de alguns jogadores ali, por exemplo, com 32, pegou a bola, chutou para cima de um juiz, e a bola bateu na cabeça do juiz, ele aí fez um farol da lática, caiu, ficou um desmaiado, e o torcedor começou, então, a utilizar essa seleção brasileira. E o jogo ficou paralisado por 20 minutos. Depois de 20 minutos, regressou o jogo, ele deu 5 minutos e acabou o jogo. Então nós fomos acordados pelo Peru, e ficamos entrando a dependência do resultado do Paraguai, que já estava em ponto, atrás da seleção brasileira. E dali, eu confusava muito grande, ele mandaram o Flávio, o Kostos e o Zé, o Fiverinho, o Zé, o Zé não foi. Eu já estava com o time do Zé e passou pelo Zé e veio para disputar uma taça, uma taça de uma clara no Norte. Mandaram para assumir a seleção brasileira? É, mandaram o Flávio para conversar comigo e assumir a seleção. Eu achei aquele exatório, eu tinha o chefe do embaixado muito bom, que era o Luiz Dovelo, que falou que agora você não pega, você fica, eu estou presidindo, você pode ficar naquele, porque você não sai da sensação. Eu fui, fechei a porta da concentração, porque a concentração era no meu estádio mesmo, e havia uma gravidade muito grande entre o jogador espanhista e o cabioca. Eu vou contar um detalhe de você aqui, que você vai ver como era a gravidade. Quando eu coloquei a sensação, eu misturei palista e carioca, e eu estudei a acabar com esse negócio. Eu vou botar palista com o carioca no quarto, e misturar tudo. E cheguei no feri e dividi os quatro, palista e carioca, um palista e carioca junto, duas fases, duas fases. O palista e carioca, misturado, duas fases, e o outro não sai do outro. Quando chegou a detalhe, eu estou de ser trocado a quatro. Palista e sete trocado a quatro fases no quarto do carioca, e os carioca foram quatro palistas. Aí fica dividido o carioca e o palista. Aí você vê a rivalidade que existia entre jogadores, entre o jogador e o palista e o carioca. E fomos jogar com o Palavai, aí eu não pude contar com uma série de jogadores. O jogador machucado, o Julinho estava machucado, o Mauro estava machucado. Mais jogador, mais chucado. E eu tive que ir para o jogo, nesse ano, perdemos para o Paraguai, a linha e o primeiro partido. Perdemos para o Paraguai e o primeiro partido. Ficamos em um ponto e finalizamos. Inverteu a situação. No segundo jogo, perdemos de 3 a 2. No ano de 3 a 2, perdemos de 3 a 2. O carioca foi muito maior que o Guilherme. E o Daniel, então, me serviu no campeonato. E eu fiquei queimado. Aí eu fiz um relatório para o CEDEU. E o CEDEU pegou esse relatório e enviou o selecionador do esporte ao CNE. O CEDEU então me suspendeu. E tem o dia de receber a seleção do esporte ao CNE. A decepção foi tão grande que a Imoré Moreira pensou em abandonar o futebol. Ficou um ano fora dos campos e dos bastidores. Voltou em 1955 para dirigir o Palmeiras. No Parque Antártica, o caminho ficou aberto para a seleção paulista. O tetracampeonato brasileiro fez todo o país reconhecer o sucesso de Imoré. E quando 1962 chegou, a comissão técnica da seleção já tinha o nome certo para substituir Vicente Feola. O senhor voltou a seleção brasileira com o Cata Branca, quer dizer, com liberdade para convocar quem o senhor quisesse? Bom, eu na minha vida de técnico, eu sempre trabalhei com o Cata Branca. Quando havia dúvida, eu preferia não trabalhar. Eu estava aí com o Cata Branca porque eu tinha um chefe muito espetacular, ele tentou parar o Machado de Carvalho. E tinha um servidor também duro, que era o Carlos Nascimento. E não tinha, desde a convocação até a última partida, eu fui soberano na minha cidade. E o senhor convocou todos os que participaram de 58. É, ali está uma coisa engraçada. Eu, quando convoquei a seleção de 62, eu tinha dúvida com respeito a alguns jogadores com idade passaram de 30 anos. Gilmar, Guiana Santos, Mauro, Milton Santos, Didi, Zagallo. Eu não sei os jogadores tinham jogado de 58, eles com idade passaram de 30 anos. E eu tinha meus livros com respeito a eficiência deles, se eles pudessem aguentar o ritmo do campeonato. Que o campeonato é disputado toda quarta, né? 40 mil. Então, eu fiquei na dúvida. Eu coloquei 44 jogadores. 44. Mas, depois do ultimamento, eu fui sentindo que esses jogadores estavam muito bem. Né? Então, eu fiz a base de 58. Coloquei... Todos os jogadores de 58 eu não coloquei jogadores errando, porque ele estava fora do Paris. Mas, no resto, eu coloquei. Coloquei e eu tive a base da seleção de 58. Eu só mudei, nas 362, três jogadores. O Berlini e o Orlando. Me suspiro. Porque, nos treinamentos, o Mauro ia melhor com o Calazans do que o Berlini. Eu entro para... Eu tinha que ir levando, eu tinha que ir com o Calazans, que era muito bem, com a Zagallo. E eu preferi ir com o Berlini para o Mauro. Então, eu tive o Berlini fora com o Berlini. Foi a minha única substituição que foi na frente da seleção. E aquela história, senhor Honório, do Mauro, que aquela seria a última Copa dele, não? E ele estava, assim, receoso de ficar na reserva e não jogar. Não. E esse caso... Vindo com essa coisa que eu não sei. Até a professora do Calazans do Calazans. Que esse caso foi muito explorado. Também? Não havia nada disso. Porque aí foi o seguinte. Não havia nada disso que o Mauro, desde o primeiro tempo que eu vou ter o Mauro, ele ficou indo comigo até o último tempo. Foi no último tempo. Foi no último tempo. Foi no último tempo. Foi no último tempo dessa seleção. Porque estava bem. Se eu comecei a... Ou se eu tiver alguma posição que eu comecei a ele fora, eu tinha saído antes. Né? Ali foi o seguinte. O Mauro, no último jogo da seleção, uns três dias antes, ele sofreu uma contusão de um joelho. Ele já tinha o joelho. Estou bombardeado. Sentiu uma contusão de um joelho. E então, quando chegou na véspera, no dia do Brasil de Baracá para Santiago, nós fazíamos sempre uma reunião médica. É de um jogador. Ele já ficava bem. E o Mauro não tinha treinado. Não treinou antes. Então, fiz a convocação. O jogador chamadinho, fazia o exame. E ali, eu recebi uma lista dos jogadores que tinham ou não tinham condições. Por exemplo, o Mauro de Mauro, o Petro não tinha condições de jogar. O Petro não tinha condições de jogar. Está perdão? Esse pior acordo não tinha condições. O Mauro, o Mauro, fez o seguinte. O Mauro é um tipo de nervoso. Então, quando ele fez a revisão, eu perguntei ao meu pai, ele ia ficar nervoso quando ia fazer a revisão. Aí, eu tomei para fazer a revisão e ele disse assim, antes de fazer a revisão, essa é a minha última compra. Está vendo, sua mãe? E eu tinha uma vontade imensa de jogar essa compra. Porque é a última única de jogar futebol. E eu achei que tinha uma coisa normal. Eu disse, olha Mauro, se eu só posso escalar você, se ele acha que não dá para ser apto. Se ele não der apto, você não pode lutar. Porque não pode haver substituição em jogos. Você tem que lutar com ele e ficar nervoso. Se você entrar e sentir, eu vou ficar com 10. Vou arriscar. Então, você fica emocionando o seguinte. Se o Mauro está bem para jogar, você é escarado. Porque você está jogando, você é escarado. Mas, se ele falar que você tem qualquer coisa, automaticamente você está com o meu quarto. Ele começou a chorar de emoção. Começou a chorar, chorar. Essa é a minha última copa, eu vou ter que jogar. Eu quero ver. Bom, é uma condição essa. Quem vai te gravar é o médico. Quem vai te gravar é o médico. Quem vai te gravar é a ciência. Aí, o doutor, ele disse, olha. No normal, ele não tem nada. Ele não pode sentir. Ele não vai sentir nada. Não, você não vai sentir nada é ele. Mas, fora, fora da revisão, os torcedores, os cronistas, principalmente cronistas carioca, que estavam torcendo pelo Berlinde. Ele estava junto com o Berlinde lá. E ficou aquela expectativa. Entre o Berlinde. Entre o Berlinde. Ficou aquela coisa. Quando eu saí lá de dentro, você não vai comer agora. Eu digo, joga uma obra. Naquela seleção, não houve um caso sequer. Era uma seleção fora do comum. Era espetacular. Eu aceitava tudo. Tudo. É uma amizade também. E você não estava nem espiritual. Eu não me preocupava com coisa alguma. Não é verdade. O Berlinde. Foi a melhor doerente. Eu já vi.